Salve amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1, a gente vai testar aqui o Handsports, aí o jogo que saiu pra beta aberta, né, sempre teve beta fechada, jogo de simulação, tô com o BMW aqui no circuito de Hockenheim e vou experimentar um pouquinho, primeira coisa que você tem que fazer no jogo, só pra lembrar, né, quem tá aí iniciando, faz a calibragem direitinha aqui, geral volante todo pro lado, geral volante pro outro, traz pro centro, avança, já configura aqui também, já os pedras de troca de marcha, e depois ali os pedais eu uso o freio, né, pro pedal esquerdo ali do G29, essa aqui tem a questão de sensibilidade, se tiver que eu não mexi, deixei o básico no jogo, só configurei o volante, não assenti ele mesmo, vou dar uma voltinha aqui em Hockenheim, achei muito interessante o jogo, no quesito tração ali, bem simples, com carro da BMW, e é um carro que agride bastante zebra ali, e parece que faz até, parece que o jogo até faz o contraste sozinho, assim, né, na verdade, o carro busca, né, a aderência ali, e você sente pra onde que deve direcionar aqui o volante, vamos lá. Estou no contra-relógio aqui, também você pode entrar no modo drift também. Quem tem saudade dessa pista de Hockenheim, né? Muita gente, pode comentar aí, essa é pra deixar saudade mesmo, muita gente gostaria de ter no game no Fórmula 1. Ainda estou freando muito cedo, só pra não passar das curvas, exatamente sentir essa parte aqui de zebra, e perder a parte onde realmente você anda na pista. Sol ok, quando fica no fantasma ali, fica um serrilhadinho no jogo. Agora eu passei. Ai! É antes do cimentado, acho que é a frenagem ali. É antes do cimentado, acho que é fácil deher não ficaria tão Coin like criobile, mas também tomar as minhas hides de terrasse de depois que são portantoira e levar as minhas buscas zweias de cantão. Jackuña, o mas valeu, eu vou Baker em relação ao quinto, não existe la mañana, e o tempo diaятноwonAMPAIRE AMES. É antes do cimentado, acho que ». Ten cimentado é que sabe se é que ficou bonito, não existe em uma banda 구� exactCapitão, mas segurança lá o caramá que está en aboutção mas col feas witchcraft. Acho que em outros jogos, nessa parte ali, tem mais área de escape. Vou tecer um pouquinho. Um pouco antes a frenagem. Estou pisando um pouco no freio. Eu gostei muito da física do jogo, assim, para o G29, o peso que está trabalhando o volante, estou até vendo se ele está, o pessoal fala aí, flipando. Chega a flipar um pouquinho. Talvez eu tenha que diminuir um pouco do peso dele. Medindo as curvas de alta, você sente mais isso. E abre para a direita. Estou esticando muitas marchas. Esticando muitas marchas. Dobrando de lento o volante, você vai dobrar mais rápido ali para depois controlar. Ainda continuo passando nessa curva. Temos a referência do muro ali. E o carro sai de traseira, nossa inclinação. Limitão. Mas parei o carro agora Cara, mas é muito bom Achei o jogo interessante Comparado, por exemplo Com o Competizione, pelo básico do jogo Sem mexer nada, configurar certinho Você pega a mão, acho que mais rápido Não dá pra pegar no começo da zera Tem que ser um pouco antes E o jogo penaliza quando você volta pra pista Pisar mais no freio Essa curva aqui é muito legal Pegar tração Acho que dá pra entrar mais cedo nela E sair com mais velocidade Cuidado aqui Troguei no Discord aqui, gente Deve estar com algum barulho aí No celular Vamos abrir essa barra Tem que ver isso Se agora eu consigo fazer pelo menos uma voltinha limpa Ainda estou perdendo a extensão Nessa curva Você consegue sentir o carro Fora da pista Até ter uma certa calma Pra tentar salvar ele depois Esquentei os pneus dianteiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.